O Senado aprovou um projeto de lei que permite que as empresas de telefonia fixa possam trocar as atuais metas de universalização do serviço por investimentos em internet. A chamada lei das telecomunicações estava parada no Senado desde 2015 e foi aprovada na noite de ontem. O texto prevê que as operadoras de telefonia fixa possam mudar do regime de concessão para o de autorização. No modelo de concessão, as telefônicas passaram por processo licitatório para prestar o serviço e tem metas de universalização da telefonia fixa, inclusive com a obrigação de instalar telefones públicos, os famosos orelhões. Além disso, a cobrança é feita por tarifas. Já no regime de autorização, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, é a responsável por autorizar o funcionamento das empresas e os preços são livres, como já acontece no mercado de celulares e internet. Busca conceder mais liberdade econômica ao setor de comunicações, destravando investimentos sem descuidar dos interesses do povo brasileiro. A nova lei também permite que a infraestrutura usada para a telefonia fixa, como as antenas e cabos, que hoje são do governo e são concedidos para as prestadoras do serviço, numa espécie de aluguel, fiquem definitivamente com as empresas. O tema causou polêmica no plenário do Senado e foi fechado um acordo. Em troca de ter esses bens, as empresas vão ter que investir na expansão da internet, principalmente em regiões carentes. Faz a doação de bens públicos sem contrapartida nenhuma, sem nenhum tipo de contrapartida para a União. Me permita, presidente, mas não tem outro termo. É um crime de lesa pátria, esse PLC 79 e os termos que ele está sendo colocado. Assim como foi feito no Luz para Todos, terá um programa Banda Larga para Todos, para poder priorizar a implantação da Banda Larga no Norte e no Nordeste. O projeto é visto como um alívio para as empresas de telefonia, principalmente para a Oi, que está em processo de recuperação judicial. Sem as antigas metas, as empresas poderão economizar e ainda terão a possibilidade de lucrar com a venda dos bens que antes eram do governo. Em nota, a Anatel comemorou a aprovação do projeto e ressaltou que o novo marco regulatório será a base para a expansão da tecnologia 4G e a introdução do 5G no Brasil, igualando o país às recentes evoluções tecnológicas do mercado mundial. Como o texto já tinha passado pela Câmara dos Deputados, agora a proposta segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.